Obrigado pela sua participação, até uma próxima. Eu que agradeço. Pessoas com mais de 60 anos vêm sendo desrespeitadas dentro de bancos em Rondônia. O Ministério Público Federal deu um prazo para que um deles se adeque ao Estatuto do Idoso e passe a atender melhor os clientes da terceira idade. A Justiça Estadual de Rondônia determinou que vários bancos localizados em Porto Velho cumpram o Estatuto do Idoso e garantam um atendimento imediato e individualizado aos idosos. Por ser uma empresa pública federal, a Caixa só pode ser julgada pela Justiça Federal e, portanto, não foi atingida pela decisão. O Ministério Público Federal no Estado enviou, então, uma recomendação à Caixa para que a instituição financeira adote medidas para garantir o atendimento preferencial às pessoas com mais de 60 anos. O MPF espera a melhoria dos serviços públicos e que os idosos tenham os seus direitos garantidos. A Caixa tem o prazo de 15 dias para cumprir a recomendação. Nós entramos em contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. A Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal,